Ai, conexão que nunca falha porra, conexão braba, SP e BH no crime, caralho Peça no seguinte, olha só que faz estraga, olha a croque, pentão de 30, imagina pegando a barca dos Entendeu? Corta pai me corta, corta, tem bica, tem bica pra tu vir da barca, tem bica Calmear, olha, observe tudo ao seu redor, repare no detalhe, porque a vida é uma só PH, deixa eu falar, cê tá no pote do AK, pode atirar, pegar, pegar, pode atirar Aprendi uma coisa nessa vida, quero compartilhar com vocês Uma croque com pente de 30, explode uma brisa de uma vez Eu não gosto, eu adoro, morro do macaco, carro e helicóptero Eu até que sou tranquilo, meu fuzil que é cheio de ódio Eu até que sou tranquilo, meu fuzil que é cheio de ódio É porque nós é o crime, é porque nós é o crime Uma venda de droga, não troca tiro, e as piranha deixa no veneno O atozinho é o crime, é porque nós é o crime Eu tá Jardim de Lacoste, com a Glock no pote, não mexe comigo Toma cuidado, não tem um fresco, além de revoltado, tenho vários amigos Arthur Z de Cherokee, o LV que tá de ponto Passa os vacilão, tenta nós responder com o tiro e pronto Kank, kank, boladão, tá na escuta Sobe, sobe, fuma, solta a fumaça Os famosos, e que se é C10, famoso, capota a bata Giroflex, não te impida, ao contrário, fico animado Se passar da barricada, já tá tudo palmeado BH e SP, aquela mesma estratégia Muita bala no G, no X9, nos comédia BH e SP, aquela mesma estratégia Muita bala no G, no X9, nos comédia Carrega os pentes, o que faz o artigo contente É ir pra troca de remetente Ou de PTH, ou de PTH, ou de PTH Uma puta de cá, ou de uma puta de lá da puta que pariu Dependendo da BB até vale a pena Outras não, você pode, se quiser, ser só um esquema BH e SP, cheio de problema O tempo vem, nem vale a pena se apegar Só de pensar que cê quer namorar vagabundo Que te pegou, te machucou foda Sendo aqui no Luizinho, devagar E só de pensar que cê quer namorar troficante Ainda aceita o papel de amante Vai pro vitimiga, devagar E só de pensar que cê quer namorar vagabundo Que te pegou, te machucou foda Vai pro PH, anda devagar Cheguei em PH, fiquei alucinado Vi o vitinho capotando o blindado Caralho, na troca de tiro, dentro do gatilho dos menor é rápido Nós tá tranquilo E os cana apavorado E o PH vai dar o papo E o vitinho vai dar o papo Se passar de visar vai ficar todo furando Se passar de visar vai ficar todo furando Melhor gestão Os menor é brabo Vem de droga e come mulher pra caralho Melhor gestão Os menor é brabo Vem de droga e come mulher pra caralho Nós vem de droga e come mulher pra caralho Nós vem de bague, comer mulher pra caralho Sou bandido, claro que ela joga No jate todo de colete Fios a função de criar Nós tá dentro da Mercedes Acalma, vou fumar um vento De fuga, tiro na boca Garoto de arrebento Traçante e mira Primeiro nosso e nunca me engana E nessa vida vou me retentando Tipo, até fico rica esse ano E as princesas tá sempre ligando Tô traficante, sabe que ela gosta Quando ela nasce, rapaz, fica comigo E o desejo dessa burguesinha É ficar na boca envolvido, envolvido Que eu tô de fuzil na bandoleira 33 é meu artigo Eu amo minha vida de bandido Eu amo minha vida de bandido Que eu tô de fuzil na bandoleira 33 é meu artigo Eu amo minha vida de bandido Eu amo minha vida de bandido Vida do crime não é palhaçada Vida do crime não é brincadeira Sei que tu gosta de colar com a tropa Fritar na madruga toda na biqueira Tu vai jogar, jogar, jogar Nos cria, taca a rabeta Uma lote a de trinta Ritilo de nifeta Tu vai sarrar no jipentão E no moço de luneta Na minha xerook devagarinho Pra depois dar um rolê de naveira O LV tá de fuzil preparado Pra qualquer treta O Vitinho tá de G3 camuflado Na bandoleira fazendo a onda pelo complexo Paletite das bucetas Tu vai jogar, jogar, jogar Nos cria, taca a rabeta Uma lote a de trinta Ritilo de nifeta Tu vai sarrar no jipentão E no moço de luneta Na minha xerook devagarinho Pra depois dar um rolê de naveira O LV tá de fuzil preparado Pra qualquer treta O Vitinho tá de G3 camuflado Na bandoleira fazendo a onda pelo complexo Paletite das bucetas Tiretas buceta Obrigado.